Os Estados Unidos acusaram a China de tentar invadir computadores de agências e instituições médicas para roubar pesquisas sobre o coronavírus. A suspeita veio depois de uma onda de ataques cibernéticos registrada em hospitais, laboratórios e institutos de pesquisa e saúde. Uma investigação mostrou que as tentativas de invasão dos computadores têm sido diárias e que seriam praticadas por hackers chineses. Os Estados Unidos têm quase um milhão de casos confirmados de coronavírus e já fazem testes com vacinas. Hoje, a população da Flórida e da Califórnia pôde voltar a frequentar as praias. Na Geórgia, que reabriu boa parte do comércio, houve protesto porque o número de infectados no estado ainda não estabilizou. Em outras regiões, as carreatas e manifestações foram a favor da reabertura. Em Nova Iorque, atual epicentro da doença no mundo, o número de novos casos e de mortes tem diminuído, mas ainda é alto. O governo ainda não anunciou uma data para retomar as atividades.